Se ser feliz está sem lua 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 Trociste-te-se ser carista, tu é meu fundo, uma palavra trociste-te, roçando as bocas do mundo. E não sou carista, roçando as boas do mundo, e não sou carista, mas sempre a ti, tu é conquista, de tanto desce e grado, mas sempre a ti, tu é conquista, de tanto desce e grado. E não sou carista, eu sou meu fundo, uma palavra trociste-te, eu sou meu fundo, uma palavra trociste-te, � casta-te, eu sou meu fundo, uma palavra trociste-te, eu sou meu fundo, uma palavra trociste-te, e não sou carista, eu sou umtak, de tanto desce e grado, mausical, mas sempre a te explica, A Coração, a Pregata, na ganasta, a travela A Coração, a Pregata, em vez de coros no chão Que há voltas bem a me aposar A Coração, a Pregata A Coração, a Pregata, em vez de coros no chão A Coração, a Pregata, em vez de coros no chão A Coração, a Pregata, em vez de coros no chão A Coração, a Pregata, em vez de coros no chão A Coração, a Pregata, em vez de coros no chão A Coração, a Pregata A Coração, a Pregata A Coração, a Pregata